Eu estou aqui nada menos do que com a dupla Zé Vitor e Maringá. Vamos ver aqui essa dupla maravilhosa. Tudo bem, Zé Vitor? Bom também, Nercinho. Satisfação muito grande estar com você. Um abraço a todos os telespectadores. Um abraço carinhoso do Zé Vitor. E do próprio aqui do Maringá. Uma alegria muito grande, Nercinho. Pessoal da TV Guarulhos. Pessoal de Guarulhos, um grande abraço. Nossa terra querida. Estamos aqui fazendo aquilo que a gente mais gosta, que quer cantar a música sertaneja para vocês. Maringá, eu percebi que Guarulhos virou um celeiro, né? Um celeiro de grandes nomes. Hoje nós estamos aqui prestigiando o aniversário, né Maringá? Ô Maringá, Zé Vitor. Nós estamos aqui prestigiando o aniversário do Nando, da dupla Guto e Nando, né? Uma dupla maravilhosa, grande amigo. Desejar a ele muita paz, felicidade, muitos anos de vida, saúde e outra. E sempre cantando bonito como eles cantam, porque eu sou fã da dupla. Bão também. Bão também, né? Maringá, o que está acontecendo que vocês estão agora... Olha, eu olho a Guarulhos, eu queria confessar. Eu queria até que o meu câmera, moço, viesse até aqui. Olha, eu queria confessar, Guarulhos, para todo Guarulhos, que essa dupla está bombando na nossa cidade. O que está acontecendo? É, o novo trabalho, né Zé? A gente vem aí, o Zé já tem muita estrada aí, vários trabalhos gravados. E estamos aí com o trabalho produzido pelo Zé aí, pelo Pinóquio e também pelo Vicente Castilho. E está sendo bem aceito aí pelo interior. Estão vindo do interior para cá, estamos com vários shows marcados aqui também em Guarulhos.